Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao preview do Honor 8 Lite, então bora pro vídeo. O Honor 8 Lite é fabricado pelo Huawei e roda o Android 7.0 e vai ser lançado dia 15 de outubro de 2017. O link da pré-venda tá aqui na descrição do vídeo. Ele possui uma tela de 5.2 polegadas de resolução 1080p, usando tecnologia IPS e não possui nenhum tipo de proteção na tela. O PPI é de 424. O processador dele é o Kirin 655, fabricado pela Huawei, de 8 núcleos, sendo 4 de 2.1 GHz e 4 de 1.7 GHz. A GPU é a Amari T830 MP2. As suas duas câmeras, traseira e frontal, são fabricadas pela Huawei, mas somente a traseira possui flash, a frontal não possui. A traseira possui 12 megapixels e grava em 1080p a 30 FPS. A frontal possui 8 megapixels e grava em HD a 30 FPS. Ele possui 4 GB de RAM do tipo DDR3, numa frequência de 933 MHz. Sua memória interna são 32 GB, expansível até 256. Falando na expansão SD, ele possui entrada para dois chips, ou um chip e um cartão SD, ou seja, uso velho esquema de baia híbrida. O Bluetooth é o 4.1, Wi-Fi é o BGN em 2.4 GHz. Ele possui GPS, AGPS, Beidou e GLONASS. 4G que funciona no Brasil. E a entrada é a micro USB 2.0 para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, ele conta com proximidade, sensor de luz, acelerômetro, bússola e o biométrico. Sua bateria possui 3.000 mAh, fabricada pela própria Huawei. A entrada de energia é de 5V 1A, não possui grid charger e a bateria não é removível. Seu design conta com botões virtuais, um corpo em alumínio e plástico, alto-falante na parte de baixo, disponível nas cores branco, preto, azul e ouro, e um peso de 147 gramas. Se você quiser as medidas do aparelho, tá aí na tela, é só pausar o vídeo. Chegamos então ao preço, prós e contras. A começar pelo preço, ele está sendo encontrado por R$ 740,00 aqui nos links da descrição. Os prós dele. O processador Kirin 655 é um ótimo processador para trevas do dia a dia, WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, essas coisas. Na parte de jogos, também não deixa a desejar, consegue sim rodar o Asphalt 8, não nos gráficos mais altos, mas roda sim, tranquilamente. A sua memória interna de 32GB, eu falo que 64GB é mais que o suficiente, 32GB seria o suficiente para um usuário comum, que não vai usar do dispositivo um meio de armazenamento para arquivos muito grandes, por exemplo, muitos filmes ou séries. 32GB para quem só vai usar aplicativos e jogos, tá mais que o suficiente. Os contras ficaram que ele não tem proteção na tela, por isso que eu recomendo fortemente você comprar uma capinha ou uma película assim que você adquirir esse aparelho. E também falta nele quick charge, o que com a bateria de transmissão de apertas, talvez não seja tão perceptível assim a demora para carregar. Mas para quem já está acostumado com quick charge, isso é um detalhe, já que você não vai ter quick charge nesse aparelho. Mas então, me diz aí, você comprei esse celular? Responde aqui no card ou nos comentários, e vai lembrar que o link dele vai estar aqui na descrição do vídeo. Então foi isso pessoal, se você gostou do preview do Huawei Ono 8 Lite, deixa aqui likes, não é inscrito? Se inscreve. Valeu, falou e até a próxima.